William, cara, eu quero te agradecer meu irmão por ter aqui contado a sua história, a gente ter falado de como foi essa sua preparação, o pessoal com certeza que viu, não sei se o pessoal está chegando agora, sempre tem, mas quem está chegando agora e não viu o início, depois volta lá ver a história do William enquanto ele estava estudando, ajudando a mãe dele, vendendo cachorro quente de noite, cara, essas histórias aí precisam ser contadas, os jovens do nosso Brasil precisam ouvir histórias assim, de homens normais, comuns, como eu, como você, que não aceitaram uma vida de poucos resultados, que não aceitaram que as suas circunstâncias, aquelas nossas circunstâncias iniciais definissem o nosso futuro, então é importante, né, que no meio dessa sociedade que propaga tanta história ruim, tanta história idiota, tanta, né, tanta mentira, né, William, de ah, você vai vencer na vida rápido fazendo isso, fazendo aquilo, cara, então essas histórias aqui elas precisam ser contadas e eu te agradeço, né, por você ter disponibilizado o seu tempo pra contar um pouco disso, pra essa juventude aí, né, que precisa de tanta informação, obrigado por ter falado também dessa história de superação só durante a formação que, né, só você sabe o quão difícil foi, né, depois do acidente que você sofreu, poder se recuperar e voltar a fazer as atividades e, cara, as atividades de cadete não são fáceis, né, William, são extremamente desafiadoras, extremamente desafiadoras, né, então, é, parabéns aí por você ter superado tudo isso e por hoje, né, você vê que hoje isso aí serve de inspiração pra outras pessoas pessoas que, né, porventura estejam passando por dificuldades semelhantes ou que no futuro, de repente, né, possam passar, né, elas vão lembrar de você, vão lembrar da sua superação e vão pensar que se você conseguiu superar, elas também vão ser capazes de superar, por isso que é importante a gente falar dessas coisas, né, obrigado por tudo isso. Obrigado.